Essa cara não engana ninguém. O Binho passou todo feliz lá pela cantina. A gente combinou que ele não entrava aqui no porão. O Binho feliz? Pedro, esquece. Tá, ele só devia estar... Tá indo matar alguém, né? Ele vai aprontar. O quê? Quer dar uma olhada? Ah, não, gente. Na boa. Que cara é essa? Um e-mail avisando que tem droga escondida no quarto de uns alunos. De que alunos? Você não vai gostar de saber. Rebelde! Rebelde para sempre!